E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Nelson, seu canal Mundo Alto. Olha só que tá voltando. Oi, PVA? Não, é a minha voz. Tá voltando? Começou a voltar? Já dá pra falar um pouco melhor. Mas a gente vai falar, utilizando essa voz, sobre a Lenga Lenga, a palhaçada que tá esse PVA do estado de São Paulo, né? Parece que tudo que podia dar errado, tá dando errado, né? A lei de Murphy tá se cumprindo. Se tem chance de dar errado, vai dar errado. E agora, vamos falar sobre esse travamento do sistema do Civei. Depois da vinheta, se inscreve no canal, deixa seu like, seu joinha e acompanha o vídeo depois da vinheta. E pra você, meu amigo PCD, Inova Isenções é o melhor escritório de isenções do Brasil. Atende o estado de São Paulo e o Brasil inteiro. Com esse escritório fantástico ali na Lapa, em São Paulo, você tem tudo o que você precisa. Isenção de PVA, ICMS, IPI, rodízio, CNH especial e a possibilidade de comprar o seu carro direto com a Inova. Você tá vendo no showroom que tem carro pra test drive, acessórios, recurso de multa, tudo num lugar só. Inova Isenções, o escritório com mais credibilidade do Brasil. Manda uma mensagem pra eles. Antes de mais nada, eu espero que você esteja maravilhosamente bem. Que toda falta de voz e dor de garganta passe longe de você. E só receba coisa boa aí, tá bom? Vamos lá. Você sabe, né? Fiz um vídeo ontem, gravei um vídeo com o comentário de muita gente e muita gente ainda não consegue fazer o seu recadastramento. Estamos no dia 7 do 7, tem o prazo oficial até o dia 31 do 7 pra você fazer esse recadastramento. Você deixou pra última hora, né? E daí, hoje, eu bati um papo aí com o Eder. É, o Eder, nosso parceiro da Inova Isenções. Você ouviu o telefone dele aqui, né? Falando, Eder, poxa vida, cara. Caiu o sistema. Ninguém tá conseguindo fazer. O que você tá fazendo aí? Ele falou, Nelson, realmente, eles que fazem milhares de pedidos de isenção por mês, falou que também tá difícil. Falou, a gente aqui tem uma força tarefa pra fazer. Então, eles ficam o dia inteiro insistindo até que dê certo. Ele falou, mas o volume de tentativa tá sendo muito alto e nem sempre tá dando certo pra fazer. Imagina você, meu querido amigo PCD, que trabalha e tem um monte de coisa pra fazer e não consegue ficar o dia inteiro aí enviando, né, esses arquivos que não tá subindo aí. O problema é, você consegue fazer todo o processo, pelo que estão narrando, tá? Você faz todo o processo, insere todos os dados, mas na hora de você anexar o documento, documento do carro, sua documentação pessoal, dá um erro. E não adianta você diminuir o tamanho do arquivo e tal. Não adianta, tá? Não é um erro de tamanho de arquivo, que normalmente é chato, né? Você vai lá, você dá um trabalho, você faz um PDF e o PDF é maior. Não, não é esse o problema, JPEG, nada disso. É um erro do sistema. A CFAZ, né, o CVEI diz que está corrigindo, está trabalhando pra corrigir. Muitas pessoas entraram em contato lá e a resposta sempre é, é um erro do sistema, estamos trabalhando pra corrigir. Porém, aquilo que era ruim, que é o atendimento deles, tá pior, porque se funcionando bem já não funciona normal, agora com o problema é muito complicado. E o prazo de 31 tá aí. O CFAZ, o Prodesp, fala que vai abrir o agendamento essa semana. Olha só, o Prodesp veio a público e falou que vai abrir, ainda nessa primeira semana de julho, o agendamento, pra você fazer o seu laudo. Porém, o Imesc ainda não divulgou o nome de nenhum médico, nenhum médico que pode fazer esse laudo, né? Nenhuma clínica credenciada. Eu não sei se o Prodesp está emitindo um laudo agora, mas ele disse que essa semana, ele garantiu que essa semana abriria. Mais uma mentira do Estado, né? Até então, eu não acredito. É quinta-feira, amanhã, dia 8, sexta-feira, último dia útil da semana. Eu acho que o Prodesp não vai abrir esse negócio até amanhã. A gente não pode duvidar de nada mais que dê errado aqui no Estado de São Paulo, porque tudo está dando errado. Enquanto isso, o seu Rodrigo Garcia vai pra mídia, andando de fusquinha lá, né? Fotinho de fusquinha. A mesma tática do João Trabalhador, é o Rodrigo Garcia, humilde de fusquinha, fazendo essa palhaçada aí, indo pra mídia. E na mídia, naquele vídeo que eu gravei, ele fala que o Imesc já está emitindo os laudos. É uma grande mentira, né? Nem sequer o sistema da Secretaria da Fazenda está aceitando aí os pedidos, porque está dando esse problema. Mas deixa eu beber uma água aqui, gente, que a garganta está ruim. Nossa! Vamos lá. O que acontece é que esse atraso em você, meu amigo PCD, que não fez o pedido ainda, porque quando a gente recomendava, falava vou fazer mais pra frente, vou fazer mais pra frente, pode custar caro depois, tá? Por quê? Esse mais pra frente pode ser que não chegue. se nos últimos dias estiverem aí com esse travamento no sistema, e aí? O que você vai fazer da vida? Sentar e chorar e pagar IPVA? Complicado. Então, eu recomendo, chama em nova isenções, para, Nelson, mas eles vão me cobrar, mas eles vão cobrar, mas eles vão estar 24 horas tentando subir esse seu pedido. A gente não sabe, porque na verdade a gente sabe. A única coisa que a gente sabe é que o Estado não trabalha bem. Deixa eu parar de falar aqui, que senão eu vou tossir de novo. Eu sou o Nelson, só que eu não mudo alto, e tchau. 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 Obrigado.